Interessante. E qual que é a diferença desse registro que a gente faz para aquele registro que a gente vê das marcas que tem um Rzinho do lado? O Rzinho, aquele círculo, um círculo, né? Isso, isso. Então, esse Rzinho nada mais é do que um símbolo de marca registrada. Quando a gente vai iniciar um processo no NPI, a gente não pode colocar uma logomarca com esse Rzinho. Esse Rzinho, a gente recomenda para o cliente colocar depois que ele já tem o registro. Então, passou os 12 meses, o NPI aprovou, aí você pode adicionar o Rzinho para dar credibilidade para os seus clientes, enfim, o que você desejar. Mas ele também não é obrigatório. No NPI, ele não tem nenhum impedimento, nenhuma implicância com isso. Você realmente tem que usar, a gente só recomenda, não vai usar o Rzinho sem ter o registro, porque aí fica feio, né? Você não tem o registro, está ali, né? Usando uma coisa que pode até ser perigosa para você. Então, mas muitos clientes acabam colocando, sim, né? Porque eu acho que faz parte, né? Muitas empresas têm, dá credibilidade e mais segurança para os clientes contratarem, né? Então, mas é sempre ao final, tá? Então, ali depois do registro. Esse R, então, significa, tem a ver com o INPE, não é registro internacional, não. Precisava que era registro internacional. Não, não. O Rzinho, na verdade, ele está demonstrando que a marca foi registrada. Só isso, não tem mais nenhum significado, né? Então, é R de registro, que a pessoa coloca ali para realmente dar credibilidade, né? E, então, nesse ponto aí internacional, esse registro só vale aqui para o Brasil, não vale fora. Isso mesmo. Então, esse registro no INPE, que a gente está conversando, é um registro, né? Num território brasileiro. Agora, é possível, sim, para uma pessoa, ela ter um registro em outros países. Só que aí é um processo distinto, né? Então, hoje o Brasil, ele faz parte de um protocolo, se chama Protocolo de Madri. Nesse protocolo, o cliente, ele pode selecionar 120 países que estão dentro do protocolo. Eu quero registrar, por exemplo, em Portugal, enfim. Ele consegue selecionar ali, né? Os países. E, a partir de um registro do Brasil, ele vai derivando isso para cada país. Só que, assim, é realmente um processo mais complexo, um processo distinto do que esse que a gente faz aí no Brasil, que é um processo que a gente chama que é processo base, tá? É, nesse caso aí, internacional, é só para empresa grande, multinacional, alguma coisa assim, né? Isso. Não necessariamente só empresa grande, mas pode ser. Até uma startup, mas empresas que têm ali uma tendência de expansão, né? Elas querem escalar, expandir para outros países. Então, aí, é importante já ter esse registro fora, porque você não vai correr aquele risco de ter no Brasil, mas esbarrar, por exemplo, em outro país com outra marca, ter que mudar a sua estratégia de marketing lá fora. Enfim, imagina, né? Fazer toda uma transformação. Então, algumas empresas que estão querendo essa expansão, elas acabam também já tendo um registro ali para fora, né? Olhando para esse registro, depois de ter o brasileiro. Então, sempre o brasileiro é um registro base ali, para poder depois optar pelos registros de fora. Olá, Flávio. Olá, Flávio. Olá, Flávio. Olá, Flávio. Olá, Flávio. Olá, Flávio. Tchau, tchau.